Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz? Professor Rafael Oliveira, aula 2 do capítulo 4, da primeira série, vamos estudar sistemas e polias, sistemas e reunião de dois ou mais objetos, certo? Muita coisa pode ser entendida como sistema. Quando nós vamos para a aula, tem que ter o que? O professor e o aluno. Se não tem professor nem um aluno, não existe aula. Certo? Então, isso é um sistema, porque são o quê? São dois corpos dependentes, certo? Quando você tem essa mola aqui acoplada nessa massa aqui, você vai ter um sistema massa e mola, certo? Quando a mola está nessa parte mínima aqui, nós chamamos de amplitude, amplitude mínima, ela está o quê? Comprimida, e quando está na amplitude máxima, está o quê? Distendida, certo? E quando você solta, vai oscilando. Nessa parte zero aqui, nós chamamos de posição de equilíbrio, tá? Então, o sistema massa-mola também é considerado o quê? Aliás, é considerado um bloco conectado a uma mola. Pode ser uma mola de alumínio, uma mola de plástico, uma mola do forno. Isso é fácil, por exemplo, você pega aquela mola colorida e você encaixa numa latinha de refrigerante. Ou num copo de guarda-campo e fica oscilando. Esse é o sistema massa-mola, tá? E aqui você tem um fio, tá? Ligado à massa. Isso aqui nós chamamos de polia ou roldana, certo? Aqui você vai ter uma força de tração e você vai ter o quê? A tração e você vai ter o peso, certo? Então, vamos ver a questão de conceito de fio ideal. Quando a força é transmitida integralmente pelo fio na extremidade à outra. Então, você tem dois blocos, posso chamar de bloco B e de bloco A. Você vai ter uma força, tá? A força tem um vetor para a direita e um vetor para a esquerda. Você vai ter um f menos t, tá? f menos t, que é igual a massa de A vezes a aceleração. E aqui você vai ter uma tração, que vai ser a massa de B vezes A. Repare o seguinte, que a tração, o quê? É um vetor negativo, porque está o quê? Contrário de f. E aqui vai ter positivo, porque está no mesmo sentido. Então, vai ser t com menos t, você vai cortar, porque é simétrico. Então, a força igual vai ser o quê? Massa de A mais massa de B vezes A, tá? Nós vamos ter problemas idênticos, tá? Dos exemplos aqui. A única coisa que vocês vão ter que fazer é justamente substituir quem é massa de A, quem é massa de B e quem é aceleração, tá? Isso vai estar bem claro, menunciado. Beleza? A gente tem que estudar o quê? De acordo com os passos. Quando você soma a massa de A mais a massa de B, e você pega a força dividida pela soma de massa de A e massa de B, você vai ter essa aceleração aqui, tá? E quando você quiser achar a tração, sempre escolha a equação menor, tá? Que é a tração, quem? Massa de B vezes A, certo? Aí você tem o sistema de polias, né? Você tem uma polia aqui, um fio de A conectado nessa polia, e você vai ter amarrado no bloco B, tá? Você vai ter a normal de A, porque o bloco está o quê? Em cima dessa superfície horizontal. Você vai ter o peso de A. Então vai ser a tração, certo? Então vai ser a tração pra cima e o peso pra baixo. P, B, menos T. Que é T igual a M, A vezes B. Uma polia ideal é ter a capacidade de mandar a direção do fio, transmitir a força integralmente. Voltando pra cá, quando você puxa, quando você se movimenta, o que faz se movimentar justamente a força está o quê? Na polia, justamente a força de tração. A força de tração é fácil. Quando você pega um cabo de guerra, você puxa de um lado e puxa do outro, no momento que está esticada, é justamente a força de tração, tá? Vamos seguir em frente, tá? É o sistema massa-mola. Você tem uma acoplada aqui na parte vertical, tá? A mola vai ter uma força que eu chamo de força elástica, e aqui eu vou ter minha bloco que vai ser a força de peso, tá? A minha força elástica vai estar pra cima, porque a mola está aqui. E aqui embaixo vai estar a força peso. Então vai ser força igual a menos P, que é igual a M vezes A. Como a minha mola está em repouso, a minha força elástica vai ser igual a quê? A minha força peso, tá? Então vai ser Kx menos Mg, que é igual a M vezes A. Então vai ser Kx é igual a Mg. Exercício complementar. Calcule a força elástica de um corpo que possui uma constante elástica de 300 N por metro e possui uma distensão de 0,20 metros, certo? Então eu tenho que aplicar a definição de força elástica. F é igual a quê? K vezes X, que é 300 vezes 0,2, correto? Então vai ser 300 vezes 0,2, que é igual a 60 N. Beleza? A questão 3. O bloco da figura está em repouso, tem massa igual a 2 kg. A força F é igual a 4 N é horizontal e o coeficiente de atrito estático da superfície em contato vai 0,3. Calcule o valor da força de atrito. Considere G é igual a 10 m por segundo ao quadrado. Então, como está em repouso, vamos ver aqui, você vai ter a força F e a força de atrito vai estar para cá. E sempre vai se opor ao movimento, certo? Porque se a força puxa para frente, o FAT vai estar o quê? Para trás. E quando nós andamos, a força vai estar o quê? Para trás, porque sempre colocamos a perna para trás, para o pé e para frente. Então o FAT vai estar o quê? Na mesma direção e no mesmo sentido. Tá? Então o quê? A força resultante o quê? É a soma de todas as forças, vai ser massa de aceleração. F é igual a F menos FAT, que é igual a MA. Então F é igual a FAT. Então o meu FAT vai ser o próprio 4 N. Beleza? Uma mola de 20 kg está presa no teto de uma casa e a mola tem uma constante elástica de 200 N por metro. Calcule a sua deformação. Considere que esteja em repouso. Então vamos ver aqui. Então vai ser o quê? O KX igual a MG. Tá? A gente vai se basear nessa figura aqui, que está do dentro do nosso vídeo aqui. Ó. Está aqui preso aqui. Tá? Vai ter uma força para cima e vai ter o peso para baixo. Tá bem? Sempre devagarinho. Então vai ser KX é igual a MG, que X é igual a MG sobre K. Então vai ser quem é M? 20 vezes 10 sobre 200, que 200 sobre 200 é 1 metro. Tá? Conferindo. Nossa constante elástica é 200 N por metro. Então está corretíssimo. E o final da aula para casa. 11 até o 13 e do 14 até o 16. Tá? Nós vamos corrigir isso na nossa aula ao vivo. Tá? E vamos fazer mais exercícios para que vocês treinem. Tá? Sempre acompanhem os passos de como é resolvido. Que tudo, a nossa AD2 vai ser uma lista de exercícios, que vai ser complemento da 1 a 1, que vai falar de força de atleta ser importante. E mais esses casos que nós vimos aqui. Tá? Mas tem que mostrar para mim o diagrama de forças, as equações do movimento e substituir adequadamente. Não precisam se desesperar. Procure o professor sempre quando precisar. Nós estamos aqui para poder ensinar vocês. Beleza? Eu deixo um grande abraço. Até a nossa próxima aula. Tchau!